Artistas como Caetano Veloso, Aline Moraes, Sônia Braga, Letícia Sabatella visitaram ontem a ocupação do MTST em São Bernardo em apoio aos invasores. A realização do show de Caetano Veloso marcada para ontem em apoio a invasores do MTST foi proibida pela juíza Inês Delcide da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo. Uma multa de R$ 500 mil foi imposta caso a decisão não fosse cumprida. Mesmo assim, o cantor foi ao local. O cancelamento do show foi em prol da segurança de todos que estavam no local por não possuírem uma estrutura para a quantidade de pessoas que iriam ao show. E hoje invasores saíram às 7 da manhã em marcha que anunciou percorrer 23 quilômetros até o Palácio dos Bandeirantes, 7 do governo do estado. A manifestação provocou problemas principalmente nos corredores de ônibus da Avenida Cupesê atrapalhando quem utiliza a via. O governo do estado de São Paulo recebeu em torno das 17 horas líderes do movimento para negociação.